Olá, meu nome é Beatriz, sou cirurgia dentista e hoje no quadro Saúde o que interessa nós vamos falar sobre a imunização facial. A imunização é um procedimento muito comum utilizado hoje em dia, muitos pacientes têm procurado a nossa cirurgia dentista para realizar o procedimento. A imunização busca o equilíbrio, ela busca harmonizar a face, tanto a estética quanto a área funcional do paciente. Basicamente são procedimentos simples realizados todos em consultório com uso de anestesia local, são procedimentos pouco invasivos de uso de anestesia local e o resultado praticamente imediato. Nós temos dentro da imunização, o que nós podemos fazer? Podemos fazer uso de toxina botulínica, o famoso botox, preenchimentos e os fios de sustentação. Então hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre o preenchimento labial. O preenchimento labial pode ser feito de duas maneiras, ou a gente pode fazer o contorno dos lábios para aqueles pacientes que com o tempo perderam esse contorno bem definido, ou pode ser feito o preenchimento do volume labial. O material mais comumente utilizado é o ácido hialurônico. É um produto que é biocompatível e ele é absorvido pelo corpo. As chances de dar uma rejeição são muito pequenas. A aplicação é feita mediante anestesia local, feita a anestesia no lábio e a aplicação é feita em consultório mesmo, procedimento que dura aproximadamente de 30 a 40 minutos, o resultado é instantâneo. O preenchimento labial, ele melhora o contorno, melhora o volume dos lábios, melhora o sorriso gengival e o código de barras. O resultado é praticamente instantâneo e a durabilidade dele por volta de 18 meses. Então hoje nós falamos um pouquinho sobre o preenchimento labial. Qualquer dúvida ou sugestão é só mandar uma mensagem para que nós respondemos vocês. Tchau.